Fala galera, beleza? Vamos lá com Resident Evil Direct as Cut Resident Evil 1, mas se eu não estou enganado era para funcionar os analógicos Caralho, não quer funcionar aqui, peraí Pronto, acho que agora está funcionando certinho Abaixo, para cima, está certo Novo jogo, iniciante, original, avançado, vamos no original Que deve ser o original, né? Deixa eu aumentar aqui o volume Acho que está bom assim Então nós temos aqui o Chris Rutherford e a Jill Valentine A gente vai de Chris, tá? Porque se eu não me engano, a última vez que eu zerei Aqui no canal Resident Evil 1 Remake, né? Que na verdade é um remaster do remake do Gamecube Mas enfim, se eu não me engano, eu joguei de Jill Peraí que eu... Ih, cara, eu acho que vou ter que arrumar a tela aqui Eles fugindo para dentro da mansão Onde pensam que estão seguros Mas... E, né, ele está dublado e legendado, tá? Traduzido, no caso Eu não sei o que aconteceu Barry! Cadê o Barry? Bem, eu sinto muito, mas provavelmente ele... Não Mas o que é isso? Eu vou chegar Tudo bem, Jill e eu ficaremos aqui Para o caso de emergência E... Peraí Toma cuidado E vamos lá Então, como eu falei, né? Está dublado em PTBR Certo? Dublado e tem as legendas também Então, provavelmente tem as traduções Certo? Eu preciso me acostumar de novo com essa tela Eu nunca consegui me acostumar 100% Então, é sempre um pouco difícil E eu não lembro qual é o caminho que a gente tem que seguir com o Chris Porque com a Jill Quem sou meu Chris? Então, aqui na primeira cena Na primeira salinha ali já é o Barry Fazendo merda Ali na primeira salinha o Barry já está ali Com o Chris, eu acho que o Chris a gente tem que ver o zumbi E voltar para a sala inicial Todo mundo vai ter sumido Eu acho que é isso Eu não lembro Eu pulei não, tá? Pulei não é fora, hein? Eu não pulei não Essa é a cena mesmo Porque da última vez eu apertei Eu achei que eu tinha pulado Não A cena é assim mesmo Como eu falei Eu acho que agora a gente tem que voltar o caminho Né? Porque a gente não tem arma, ó A gente tem a faca e a cura, só Né? Vamos lá, cara Porque eu... Ô, cacete Eu tô falando, cara Eu vou morrer muito por causa disso aqui ainda Ainda vou morrer muito Exatamente, a gente tinha que voltar mesmo Wesker? Gil? Gil? O que houve com Gil e Wesker? Você pode ver que a dublagem é show, né, cara? Então Caramba É meio esquisito Porque você coloca pra um lado e ele vira pro outro, né? Eu acho que eu tenho que inverter isso lá nas configurações A arma da Gil Deseja pegar Beretta? Sim Ok, deixa eu ver se tem um... Qual que é o botão aqui? Não é esse, não Ahn... Tá, é Não tem como trocar de lugar, né? É, não tem como trocar de lugar Ahn... Tá, agora a gente tem que ir lá enfrentar o zombie Certo? Na verdade, acho que a gente não precisa enfrentar ele Eu vou porque eu sou teimoso Certo? A gente vai deitar ele na facada A gente vai deitar ele na bala, na verdade, né? Deixa eu ver Acho que ele não tá ali, não Senão ele não mirou direto, né? O que desses jogos, assim É que a mira é totalmente automática, né? Você não... Você não tem possibilidade de mudar ela Deixa eu ver se ele tá aqui ainda Não, não, né? Não, tá sim Tá sim Solta, filha da puta Dois Três Quatro Aí Traga pra faca Beleza Um Dois Errei Um Dois Três Errei o tiro Não, 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 não Como assim? Solta, filha da puta Isso Beleza Explode a cabeça Vamos embora Silêncio avançador Lá fora Ah, tá Nossa Cara, eu vou tomar um baile muito grande aqui Porque No remake, né? Ali tem uma porta Não é Vazio Não é vazio Não é uma janela Ali tem uma porta Ah Estante agora pelo outro lado Tá, não vira, né? Não vira Cara, eu vou tomar um baile muito grande aqui, cara Realmente eu não faço ideia de onde eu tenho que ir agora Se fosse no remake A gente entrava ali pela porta E ia pra salinha É... Da escada, né? E... Peraí Deixa eu já pegar isso aqui Algumas coisas eu ainda sei, né? Algumas coisas ainda... Eu acho que ainda vão se manter os mesmos Certo? Vamos lá A gente tá jogando a versão do Playstation 1, né? Obviamente Emulador do Playstation 1 E, cara, tá rodando excelentemente bem, cara 30 FPS, mas, né? Não, não, não acho que vai interferir em muita coisa no vídeo, isso? Certo Será que tem o Ink Rainbow aqui já? Acho que não tem não, né? Deixa eu ver É, não tem... Ah, não, tem sim Tem sim, tem sim Beleza Tem que levar Ink Ribbons, né? Já que aqui pra salvar é assim Ah... Tá Então vamos pro outro lado, né? Então Se não morrer pra cá Você tem que ser pra cá, né? Se eu não me engano Aqui a gente vai dar a volta Ah... Tá, deixa eu pegar isso aqui Não, 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 não Não, 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 idiota Pra lá Ô, cacete Deixa eu vir aqui Ai, que merda Peraí que eu vou ter que sair e entrar de novo na sala Essa escada serve pra gente pegar o mapa E como eu não sei pra onde é que eu tenho que ir Eu vou ter que usar o mapa Ai, ai Pelo menos assim Ah... É... As cutscenes estão em 60 FPS, né? As cutscenes não Mas essas aberturas de portas Os loadings, né? Ó Dá pra ver a fluidez no loading, né? Que tá em 60 FPS Então tá Vamos passar aqui Beleza Ah... Tá... Será que dá pra pegar direto? Acho que não Acho que não precisa colocar Ô, cacete Tô falando que eu vou tomar um baile pra isso aqui Tô falando Nossa Preciso empurrar muito mais Peraí É que eu sou burro Peraí que eu sou burro Aqui Beleza Empurra mais um pouquinho Ah... Eu acho que eu fiz cagada Não Não Caramba, cara Essa câmera tá me ferrando aqui Peraí Ih, cadê o boneco? Perdi de vista Aqui Beleza Calma, calma Pra cá Aí Beleza Ótimo Não tá empurrando a escada pra lá Peraí Aqui Aí É, não vai dar não Ele sobe normal? Esse aqui sobe, não sobe? Ele tem que subir, na verdade, não é? Não, não sobe não É, eu achei que ele subia aqui, ó Sobe não Ah, vambora Vai, foda-se Depois eu pego essa porcaria A porta está trancada Tem... Ah, é Pra abrir essa porta aqui É o... A gente precisa do... Da primeira chave, né? Caramba, cara Onde é que é, então? Nossa, velho O jogo bom começou E eu tô tomando Eu tô tomando um surra Já aqui Ah, vamos subir, então É, aqui tem que apertar o botão Pra subir a escada, né? Tá escada e loading aqui Essa tensão Ao subir a escada Tá Ah, então vamos pra cá Ah, é Apertar o botão Pra subir a escada Tá Tá, aqui tá aberto Acho que aqui Aqui no remake Do lado esquerdo Tem o diamante Que a gente só usa lá no final Opa Um Dois Três Quatro Cinco Filha da puta Aqui tá o diamante, ó Mesmo no remake Mesmo no original Tá aqui Ai Ai, 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 ai Ferrou, 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 ferrou Um Dois Três Fudeu Ai, e agora, e agora, e agora Será que, será que tem como Peraí Ah Toma Toma vagabundo Vagabundo Salafrai Vai, 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 vai rápido Empurra o estátua, empurra o estátua, viado Empurra o estátua Não quer empurra o estátua Deixa eu falar Foda-se Corre, 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 corre Corre. Acho que essa porta aqui vai estar trancada, né? Não tá, não. É por cima que a gente tem que passar com o Chris, né? Eita, porra. Vamos embora. Será que vai ter alguém? Nossa Senhora! Fudeu, fudeu. Como é que eu passo aqui? Ah, ai, ai, ai. Olé! Passa aqui, passa aqui. Corre, corre, corre. Uh, foi. Caralho, passei a milhão aqui, rapaz. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Caralho, velho. Eu joguei, eu lembrei de ter jogado umas duas, três vezes, no máximo, clássico, mas não lembrava que era assim, não, velho, como é isso? Cara, eu não lembrava mesmo, velho. Aqui embaixo é a safe room. Aqui, aqui, aqui. Ah, isso, vai pra cima do zumbi. Sai, sai, viado. Aí, entra na safe room. Entra na safe room. Ai, tá, deixa eu pensar agora, cara. Uau, o que é isso? O que? Oh, oh, não. Me desculpe, eu não queria fazer isso. Você deve ser da equipe brava. Sim, eu sou a Rebecca, Rebecca Timbers. Eu sou novata e me juntei ao time bravo no último mês. Ah, eu lamento muito por isso. Você tá bem? Sim, eu sou o Chris Redford, do time Alpha. Você é a única integrante da equipe brava por aqui? Bem, como o helicóptero teve que fazer um pouso forçado, eu apenas corri pra essa casa, mas eu... Entendo. Não poderia fazer nada. Em todo caso, é bom que esteja aqui. Sim, senhor. Mas, é estranho. Eu chequei o helicóptero recentemente e havia algo de errado com o motor. Foi um voo muito curto. Ok, eu esqueci também, né, que no original a gente tem a Rebecca aqui. E agora temos a chave, eu acho que é essa aqui que é a chave, né, que abre lá. Cara, me irrita um pouco você apertar pra trás pra correr e ele não virar. Mas, enfim. Vamos checar, deixa eu ver. Exatamente, ó, a chave da espada. Nada importante, peraí. Tem uma gravura de espada. Exatamente, essa daqui é a chave daquela porta lá. Dá pra pegar o Serum já? Não dá não, né? Não dá não. Tá do Meirrebek, deixa eu passar. Dá licença. Tá. Deixa eu guardar isso aqui. Guarda isso aqui por enquanto. Deixa eu guardar a faca, cara. Aqui, tá. Pega os dois pentes. Na verdade, deixa eu guardar a faca. Só pra fazer um save ali. Certo. Guarda a faca, faz um save aqui. Você pode salvar essa vergonha agora. Desejo usar a Ink Ribbon? Sim. Beleza, checando o cartão. Chegando os cartões. Aqui. Téc, 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 téc. Beleza, memory card. Salvo. Tá, não. Vamos parar por aqui. Isso aqui que é muito da hora de fazer. Não dá, peraí. Não dá pra jogar pra cá. Isso é da hora de fazer. Eu sempre gostei de fazer isso. Que é... Que você pode... Que você pode apertar o start, né? E combinar a munição na arma. E aí você vai carregar ela. Só que não é mais. Eu vou ficando por aqui. Eu vou tentar lembrar um pouco. Eu não vou ver vídeo, porque também é sacanagem, né? Mas eu vou tentar lembrar um pouco do que a gente tem que fazer com o Chris aqui. Porque realmente, cara, eu esqueci. Realmente. Eu tô muito mais ligado no clássico, né? No remake do que no clássico, original. Certo. Então é isso aí, galera. Vou ficando aqui. Se curtiu, se inscreve no canal. Deixa o gostei, deixa o seu comentário. Valeu, falou. E até a próxima.